Música Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Os que esperam em sua misericórdia, aleluia Para livrar suas almas da morte Pois Ele é nosso auxílio e protetor Aleluia, aleluia Os justos alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Os que esperam em sua misericórdia, aleluia Para livrar suas almas da morte Pois Ele é nosso auxílio e protetor Aleluia, aleluia Pois é até a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Os que esperam em sua misericórdia, aleluia Para livrar suas almas da morte Pois Ele é nosso auxílio e protetor Aleluia, aleluia Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Os que esperam em sua misericórdia, aleluia Para livrar suas almas da morte Pois Ele é nosso auxílio e protetor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Obrigado.